MÚSICA 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 Acabei de treinar. Galera, eu tô aqui na mansão Maromba, né? Recebi uns gringos, mano. Pega a visão, os estilos dos gringos. Eu mandei mensagem pra ele, ele tava em Nova York, ele mora em Nova... Olha os pipa voltou, mano! Caralho, velho! Os pipa voltou, pai! Kite? Pipa é kite? Pipa! Solta a pipa! E aí, pai, tá bem? Matela, 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 tudo bem? Martelão, martelão... Então vamos na mão! Explica quem é vocês, pai. Você é gringo brasileiro? O que que você é? Eu sou gringo, de Nova York, Nova Jersey, na verdade. E eu me apaixonei pelo Brasil. E você tava em Nova York, a gente tava trocando ideia, mas não dava pra ver. Então eu tô aqui em São Paulo, na... Não sei exatamente onde estamos, mas Mansão Maromba. Quebrada? Quebrada é quebrada. Tem lugar assim, na gringa, desse jeito? Hum, raro ver, mas tem, mas raro ver. É perigoso. Aqui tem que cuidar, né? Não. Tá comigo. Tá comigo, tá com Deus? Se levar em quadro, fala, tô no Togoro, tá de boa. Esse é um amigo Josh também, ele grava algumas músicas de funk aqui no Brasil, né? Grava uma música com o Rodolfinho. Sim. Meu amigo é MC Marques. Marques, parceiro, já veio aqui já. Você tem alguma música produzida sua? Sim. Sabe cantar alguma aí? Agora? Agora. Agora é hora. Não, agora não. Agora. Eu não lancei ainda, vou lançar. Canta uma. Canta Americano Funk. Americano Funk. Também tenho Americano Funk. É. Você sabe como cantar? Não, mas a sua música não é minha. Não, mas eu dou funk. Tá tímido, tá tímido. É porque eu tenho um contrato aqui, não posso mostrar a música. Vou lançar umas cinco músicas no EP. Mas você é americano ou brasileiro? Americano. E como aprendeu a falar brasileiro? Morei aqui, morei no Rio. Joguei futebol americano aqui no Brasil. E você prefere a gringa ou aqui? Eu gosto de ter aqui, né? Mas lá tem minha família, só que aqui é muito bom demais. De mulher, né? Porra, mulher. Você fala inglês? Tento, eu tento. Eu tento? Isso é bom. Poderia me ensinar, não? Ah, não, problema. Aqui, você me dá pra Riga de Shopping. Pô, preciso. E eu te ensino inglês. E você tem um canal no YouTube? Tenho, tinha, explica. E o que é o canal voltado pra... É, eu dou dicas de inglês, também dicas de viagem, eu mostro as coisas do Brasil. Tipo, um dia eu estou mostrando a quebrada, outro dia eu estou no, tipo, lugar cinco estrelas. Eu gosto de mostrar os vários níveis na vida brasileira. Mas você começou o seu canal americano ou em português, já? Tudo em português, mas nos Estados Unidos, nem conhecia o Brasil. Eu estava aprendendo português, comecei a postar os vídeos, tipo, aprendendo português e algumas viralizaram e agora eu estou vivendo disso. Pô, legal, pão caralho. Então hoje você vive do YouTube? Sim, mas eu ainda não queria uma própria mansão onde eu nasci, então é isso. Então tem que criar uma mansão, né? Tem que fazer, é, meu Deus. Mas eu tenho a Juliette, então. A Juliette, aprendeu já. Era um bico aí pra quebrada, então. E qual foi o lugar do Brasil que você mais gostou? Ah, difícil, porque todo tem... Já foi pra Fortaleza? Fui. É muito lindo lá na Kiracema. É, eu estava no Porto Galinhas faz esses dias, é muito lindo. Rio é muito bom, São Paulo é muito, tem muita opção de coisa fazer. Goiânia também, tem que falar Goiânia. Tem gente que tem que ser, você gosta do sertanejo? É, eu gosto. Gosto do frente. E as mulheres brasileiras, boa? É, não tem igual brasileiro. Melhor mulher... É, o bico é que tem aqui, tem algumas paraguaias. Paraguaias, né? Mas eu gosto das brasileiras, mas paraguaias também são lindas. Sabe falar espanhol? Sim, eu posso falar espanhol. Então você vai fazer um vídeo daqui a pouco, falando com as paraguaias, ou eu sou novo morador. Eu sou novo morador, eu tô aqui. Eu vim aqui pra, fala um bagulho estranho, eu vim aqui pra levar vocês pra Rússia. Pergunta se elas topam. Fechou? Poxa, fechou, fechou. É nóis. É nóis. Tamo junto, que vocês... Vamos treinar? Quer treinar hoje? Vamos treinar um pouco, né? Vai treinar mesmo? Não, vou treinar, ué. Eu preciso, tô precisando. Posso treinar de chinelo? Pode treinar de chinelo. Então, vamo lá. Vou te dar um short e uma regata. Ah, ok. Tá bom. Então é isso, galera, os gringos... Seu canal é Tim Explica aí? Tim Explica. E o seu, pai? Não tenho canal, só tenho o Insta. Gringo Comédia. Gringo Comédia? É. Gringo Comédia? Gringo Comédia. É bom. Obviamente que você grava comédia. Pois é. É. Eu tento, né? Tenta, pelo menos. O que que você fez com o cabelo aí? Ah, eu fiz um oncinha. Um oncinha. Eu batei os 200 mil seguidores rapidinho, depois fez um desafio, mas ficou bom. Mas você deu uma ajuda pra ele, né? Pra bater 200 mil ou não? É, a gente tem alguns outros amigos também. A gente tá em Goiânia, numa casa com youtubers. E todo mundo tem o seu público e a gente tá fazendo contas, igual aqui, todo mundo aqui gravando vídeos e a gente compartilha essas ideias. Era chacra, não era mansão, era chacra com chacra. Igual na gringa não tem isso aqui, né? Pipa? Pipa tem, mas não tem assim, tipo, na quebrada. É mais no dia de piquenique, no parque. Sim, 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 lá no Central Park e tudo mais. Então você nasceu teoricamente em Nova York? É, na verdade eu nasci em Nova York, no hospital, no NYU Hospital. Mas eu cresci em Nova Jersey, que é tipo colado. É tipo, é tipo Garhulhos pra São Paulo. E quando você volta pra gringa? Ah, eu quero, acho que eu vou voltar pra Natal, passar Natal com família. Mas eu não tenho um dato fixo, preciso comprar. Então você tem o, o, a moradia dá pra passar de boa, voltar de boa, né? Eu não tenho moradia, eu tô na vista turística. Então eu preciso contar meus dias, porque você tem uns 3 meses. Aqui você tem turista, mas lá você tem o... Lá eu sou cidadão, lá são... Cidadão, então pode voltar o tempo que for. É, aqui é mais... O turismo não tá dando pra entrar nos Estados Unidos? Agora não, acho que não. Agora não. É, tá dando mar? Mas eu sou no Green Card, a gente tem um amigo brasileiro que tem Green Card e dá pra entrar. Dá pra entrar. Então é isso, galera, voltou os pipas, mano. Vou botar os gringos pra treinar. E vamos trollar as Paraguaias, pra levá-las pra Rússia. Vamos lá pra falar. Você consegue gravar esse vídeo? Claro, velho. Vamos ver? É o meu trabalho. Então vai. Você mostra pra ele quais são as Paraguaias? Pai, você vai chegar, tenta falar inglês. Ok. Aí se elas falarem, não falam inglês, falam espanhol. Eu sou um russo, trabalho com bebidas... Qual que é a bebida da Rússia? Vodka? Vodka. Trabalho com vodka, tô contratando meninas pra experimentar temporariamente vodka, é, inventa. E fala aqui, manda elas, o que que elas estão achando daqui? E fala, ó, o Togura é um chato, né? Sei lá, você é youtuber, você sabe. Você tá com vergonha? Tá com vergonha? E aí, ó, tem uma lá fora, ó, aquela que tá lá fora. Olá, como é você? Olá. Você fala inglês? Eu não entendo, mas eu não falo muito bem. Ok, eu sou da Rússia. Eu sou ruso, espanhol. E eu trabalho para uma marca de vodka. Você gosta de vodka? Sim. Eu gosto de vodka, sim? Sim. E nós queremos contratar Paraguaias para trabalhar em Rússia. Para quando? Para quando o mais próximo possível. Semana que vem. E que seria o trabalho? Qual seria? É um pouco complicado, mas é para mostrar, mas você fala um pouco de rússia? Nada. Não, não há problema. Eu tenho que falar um pouco de palavras, mas em uma semana nós podemos ensinar as palavras certas. Mas é ir para eventos e falar com a gente como a marca, porque a marca está crescendo muito rápido. Muito rápido. E você tenta? Quanto tempo seria isso? Um mês. Espera aí, tem mais. Então a missão agora é trazer as outras para cá que ele vai fazer a mesma proposta. É para todas, segundo ele. E... 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 Bom, eu espero as outras ou lhe pergunto já? Ou o que quer dizer? Você foi a primeira, tem as outras para perguntar. E... E... Preciso saber mais onde eu vou ficar? Ah, nós temos hotéis, os melhores hotéis de toda a rússia são nossas parcerias. Então, o evento vai estar no hotel, tem que falar com os russos, os investidores, e falar com esse melhor vodka, já experimentei outra vodka. Em Paraguai não há vodka melhor que esse vodka. Podem mentir um pouco, não há problema, não há problema. E vêm para buscar paraguaias? Sim, porque paraguaias são muito lindas, falam espanhol, falam outro idioma também, não? Isso não é verdade, inglês, às vezes eu falo em português porque vivemos na fronteira, você fala português, isso é perfeito. Já foi por aqui. Ai, eu não sei, eu vou pensar, eu vou falar com meus amigos para ver o que é, porque só não me quero ver. Podemos chamá-las para falar muito. Chamá-las-a? Sim, eu vou chamá-las. Chamá-las-a. Obrigado, e seu nome? Nara. E o seu? Ah, Ivan. 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 Ivan Nara. Um prazer. Ele é grave. E aí, será que vamos querer? A primeira já foi ensinada para o estil, né? A primeira já foi ensinada para o estil, né? Ivan! Eu não sei quem vai ensinar a música, Ivan. Eu vou falar o que, eu vou falar o que. Ela vai falar com seus amigos, ver se eles querem falar. Você falou quanto tempo? Eu falei um mês. Um mês. Milena se está bañando. O que? Milena se está bañando.